tá é o carregador de celular aí galera tá vendo tá ligado lá na tomada certo nunca usem o celular carregando para fazer a ligação como você for fazer você retira a tomada pessoal é um perigo isso aí porque se você atender uma ligação o cabo estando ligado olha o que acontece eu tô aqui com um teste de energia certo dos mais avançado sofisticado sofisticado na tecnologia mais avançada e eu vou fazer um teste vocês verem tá ligado certo vocês vão ver que já tem energia aqui ó ó vou botar aqui e vou apertar olha tá passando carga galera passando carga tem que ver isso aí pelo amor de Deus não vão usar porque o negócio é sério e não é só na e só e não é só no metalzinho não viu ó aí ó gostou ali ó viu então só para fazer um teste retira aí é um alerta viu galera vai retirar eu vou fazer de novo aqui ó vou retirar ó tá vendo ó não tem ó tá aí eu tô apertando ó não tem carga não tem carga e a partir do momento que você coloca o celular o carregador no celular a energia passa pessoal aí ó tá vendo então muito cuidado passa aí os grupos de vocês aí para os colegas zap zap para as família aí tá ok tem muito cuidado abraço